Fala galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos ao canal Authentic Tech, aqui é o Rodrigo Vaz falando. Como sempre, um enorme prazer ter vocês aqui acompanhando os meus vídeos. E olha o que eu tenho para apresentar para vocês hoje. Esse smartwatch aqui da Blitzwolf BWHL2. Esse rapaz foi comprado pela Banggood, eu vou deixar o link dele. Vou pedir para a loja também o cupom de desconto para você poder pagar menos ainda nesse smartwatch. Vou deixar o card também para vocês aqui em cima do vídeo que eu fiz do HL1, que foi a primeira versão, a versão anterior dele. Que é aquele quadradinho, que é mais parecido com o Amazfit Bip da Xiaomi. Esse cara aqui já tem uma nova cara, uma nova roupagem, uma nova configuração também. Ele é mais parecido agora com o Watch GT2, com o Amazfit GTR, nesse padrão redondo. Ele traz uma tela IPS de 1.3 polegadas, com resolução de 240x240 pixels. Tem resistência à água, certificação IP67, isso é muito bom. E uma bateria também de 200 mAh, para você ter uma autonomia para um uso normal de 5 a 7 dias, sem precisar carregar ele. E se você estiver usando ele somente para ver horas, de 10 a 12 dias. Então é uma excelente autonomia, tá gente? Vou deixar também alguns links para vocês das minhas redes sociais, dos meus grupos de cupons e promoções, do WhatsApp, do Telegram. Vai estar tudo aqui embaixo. Bora lá então conferir esse unboxing e primeiras impressões do Blitzwolf HL2. Partiu! Música Vamos aqui então pegar a caixinha, vamos ver. É uma caixinha bem simples, tá gente? Bem pequenininha, bem parecida com o BWHL1. Aqui atrás algumas informações, especificações. E vamos abrir agora aqui para pegar o relógio. E de cara a gente já vê, o relógio é bonito, hein? Aparentemente uma qualidade de construção muito boa. Vamos botar ele aqui de lado. Vamos ver o que mais a gente tem aqui dentro da caixinha. Além dessa proteção, a gente vai ter aqui somente a pulseira, o cabo carregador e manual, tá? É uma pulseira de couro. Você tem três opções de pulseiras. Tem um revestimento aqui interno, né? Aborrachado, né? Acochoado. Essa fivelinha também. Uma pulseira bonita, tá? Aqui a gente tem o cabo de carregamento USB numa ponta. E do outro lado é aquela conexão por indução, né? Através de imã. Você aproxima ali na traseira do smartwatch. Ele vai puxar, vai conectar. E você espeta o outro lado USB. Agora aqui a gente tem o manual, inclusive em português, tá? Com todas as instruções aí para você poder instalar, né? O QR Code para você fazer o download do aplicativo que você vai utilizar. E um quick start, né? Um início rápido. Aqui olhando o relógio agora, ele tem uma construção toda nesse aço escovado. Bem bonito, tá? Tirando aqui a película, ligando ele. A gente tem uma tela também muito bonita. Uma tela de 1.3 polegadas. Uma tela touch IPS com resolução de 240 por 240 pixels. Aqui na traseira a gente tem apenas a parte para conexão do carregamento dele. E os sensores também para aferição de frequência cardíaca. E as demais opções que ele oferece também. Pressão sanguínea e oxigênio sanguíneo. Ao redor da caixa ele só tem um botão. Que é o botão para você acender e desligar a tela. E aí fazendo o download pelo QR Code que a gente viu ali no manual. A gente vai baixar esse aplicativo que é o Fit Cloud Pro. Que é o aplicativo que ele usa. Abrindo aqui o aplicativo, você vai só fazer o registro, né? Registrar uma conta com seu e-mail, seu nome. E vamos começar a realizar a busca aqui do relógio para conectar o Bluetooth dele. Primeiro você abre o Bluetooth do seu smartphone. E aí você vai localizar ele embaixo. Ele vai aparecer ali embaixo em Novos Dispositivos, ó. Tá bom? HL2. Clicou ali. Conectou. Você vai voltar para o aplicativo. E vai clicar em Conectar. Ele vai fazer o reconhecimento, vai parear. E vai finalizar a conexão. Ok, já conectado. Agora aqui abrindo o aplicativo, tá? Ele também é em português, o aplicativo. Você vai ter várias opções. A primeira delas aí são as notificações, né? Os aplicativos que você vai querer que notifiquem para você no seu relógio, tá? E várias outras opções aqui também. Opção de aviso para avisar você quando você tiver com o sedentarismo há muito tempo aí parado, né? Ele vai mandar você levantar, movimentar. Aqui a gente vê realmente que o relógio em si tem um acabamento muito bom, tá? Uma qualidade de construção muito boa. Uma pulseira também, como eu falei para vocês, aparentemente bem confortável. Muito bem acabada. E como eu falei também aqui, a conexão dele, que é esse imãzinho. Você aproximou, ele já puxa ali e já conecta, tá? Ele tem uma bateria de 200 mAh, que vai te dar um rendimento de 5 a 7 dias para o uso normal. E se você mantiver ele em standby, somente vendo horas e tal, você vai ter um uso aí de aproximadamente 10 dias. Aqui o relógio no pulso. Vocês podem ver que ele tem um tamanho legal. Ele cai bem, ele veste bem, ele fica bem elegante. Como eu falei, tem outras opções de pulseiras também mais esportivas, mais sociais. Aqui nós vamos ver as opções de watch faces. Ele tem algumas aqui, tá? Mas o próprio manual explica que em breve ele vai receber atualizações, onde vão surgir novas watch faces para você poder modificar também. Mas por enquanto, somente essas que tem aqui no relógio, tá? Aqui a gente tem a opção de esportes, tá? Ele dá para a gente passos, distância e calorias queimadas. Aqui embaixo, frequência cardíaca. Ele vai aferir ali o batimento cardíaco, batimentos por minuto. Aqui embaixo, oxigênio sanguíneo, percentual de oxigênio sanguíneo. E aqui logo abaixo, pressão arterial. Ele vai fazer a aferição da sua pressão arterial. Aqui mensagens, não tem nenhuma por enquanto. Controle de horas de sono. E aqui os esportes, ó. A gente tem a opção aqui de caminhada para você fazer a aferição. Depois a gente tem corrida, climbing, que é a escalada, ciclismo, natação e basquetebol. E somente essas opções que a gente tem de atividades físicas, tá? Todas elas vão controlar tempo, calorias e frequência cardíaca. Aqui o QR Code é para você baixar o aplicativo. É o mesmo que tem no manual. Aqui um timerzinho para a gente poder usar também. Controle de brilho da tela. Aqui ele já está no brilho máximo, tá? Aqui a gente diminui. Vai diminuindo. Está vendo? Já está no brilho mínimo. Agora aqui a gente volta para o brilho máximo. O brilho muito bom dessa tela, tá gente? Aqui para você buscar o smartphone, ele vai notificar lá o seu aparelho. Aqui de novo para vocês poderem ver, ó. Cliquei ali, ele já está notificando, já está emitindo som. Você já consegue ali localizar o seu smartphone, tá? Aqui em sistema, ele traz as especificações do relógio. E aqui embaixo, shutdown, que é para desligar, tá? Ele não tem a opção do menu em português, ok? Ele fica só em inglês. Você não tem como mudar o idioma do menu. Mas é bem intuitivo, bem tranquilo da gente poder utilizar, certo? Jogando para a direita aqui, ele vai mostrar para a gente só o resumo das atividades e a frequência cardíaca. De baixo para cima, as mensagens. E de cima para baixo, ele dá para a gente esse menu rápido aqui, de acesso rápido. A gente vai ter brilho, cronômetro, sistema e algumas outras opções ali. Vamos fazer o teste de imersão. Então, está vendo aqui, a gente pode colocar na água, como eu falei para vocês, profundidade máxima de 1 metro por até 30 minutos, tá? Eu não aconselho você forçar muito, tá gente? Por mais que o fabricante diga que você pode, que é tranquilo, que é certificado, Eu não gosto muito de arriscar, porque se você tiver um problema, dificilmente você vai conseguir ter um suporte ou acionar algum tipo de garantia. Mas vocês estão vendo aí que, sim, ele é resistente à água e está funcionando normal. Pelo aplicativo, você pode conectar direto no Google Fit. Ele não tem conexão com o Strava, ele não suporta o Strava, ele não tem GPS e nem memória interna, tá bom? Aqui eu coloquei uma outra pulseira já, toda em silicone, como eu falei para vocês, nesse padrão de 20 milímetros, para vocês poderem ver como é que fica. Fica bem bonito também, bem esportivo, né? Aqui ele vai notificar chamadas, com identificação de chamadas, vai aparecer o nome da pessoa que está te ligando. As mensagens vão notificar também para você, SMS, o que você colocar aí. Foi isso então, galera. Espero que vocês tenham gostado. Todos os links vão estar aqui na descrição do vídeo. Vou deixar o cupomzinho de desconto também. E tamo junto. Fiquem todos com Deus. Muito obrigado, um forte abraço e até a próxima. Valeu! Tchau, tchau!